Se você não quer, tem quem queira, desse jeito vai ficar na geladeira. Se você não quer, tem quem queira, eu tenho contatinho de segunda a sexta-feira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Regiane Santos, estou aqui para convidar vocês para acompanharem a nossa programação. Participem, nos acompanhem pelas redes sociais, pelo rádio AM1140. E você vai concorrer a um sorteio de um kit maravilhoso de Tato Garcia. Fiquem ligados e boa sorte para todo mundo.